Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Família, porque muita gente que se cadastrou está com dúvidas sobre como receber o cartão. Vamos saber mais detalhes? A Rosane Mendes vai explicar agora pra gente sobre, inclusive, o novo cartão do Bolsa Família, né? Quais são as atualizações, Rosane? Pois é, Suelen, o cartão agora permite a função débito, né? A pessoa não precisa sacar o dinheiro, basta ela passar o cartão pra ela conseguir usar o benefício. A gente convidou, então, o Eduardo Júnior, que é coordenador estadual do Cade Único e Programa Bolsa Família, justamente pra explicar como que a pessoa vai receber esse novo cartão. Ela precisa ir em algum lugar pra buscar? Bom dia. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos. Não, a família não precisa se cadastrar, usar aplicativo. Vou em algum lugar. Eles estão com dados atualizados dentro do Cadastro Único, né? Nos períodos corretos, em alguma necessidade, principalmente os dados de endereço. Esse cartão será emitido automaticamente pela Caixa, né? Que é a detentora dos cartões e enviado direto pra família mesmo. A gente, inclusive, preparou uma arte pro pessoal de casa acompanhar, pra ver aí como é que vai ser esse processo pra receber esse novo cartão. E é importante a gente lembrar, a gente destacou aqui três opções que é necessário fazer pra receber, que é manter o Cade Único atualizado. Esse Cade Único é feito no CRAS e o cartão é enviado a esse endereço cadastrado. Nesse caso do cartão ser feito no CRAS, é gente que ainda não é beneficiário do programa? Isso. As famílias que ainda não são beneficiárias, elas podem estar procurando os CRAS, na maioria dos seus municípios mesmos, realizar o Cadastro Único e, através desse cadastro, virem a ser contempladas com o benefício. E aí, dando essa contemplação, a família, havendo a necessidade da emissão do cartão, a Caixa já faz isso automaticamente. Vai receber aos poucos em casa? Isso. Aí vai recebendo aos poucos. E ela também tem, enquanto esse cartão não chega, ela sendo contemplada, ela tem a utilização dos aplicativos. O Caixa tem. A própria agência da Caixa Econômica também efetiva os saques através da documentação da responsável familiar, que é a titular do cartão. Vamos falar um pouquinho mais sobre as novidades do cartão. Ele tem agora essa opção de débito. Além disso, o que mais? Bom, ele vai trazer essa praticidade para aquelas famílias que encontram algumas dificuldades de locomoção. Tendo em vista que o programa atende as famílias em uma extrema vulnerabilidade também, e de vulnerabilidade socioeconômica, esse cartão na função débito vai dar praticidade para que a família possa utilizar o valor do seu benefício diretamente nos supermercados, nas farmácias, com aquilo que ela tem a necessidade de aquisição para a sua família naquele momento. Quero chegar.